Mas eu vou ser bem sincera com vocês, a gente nunca sabe uma língua até estar dentro do país. Você acha que sabe inglês é quando você vai pra Inglaterra ou pro Estados Unidos, você acha que, cara, eu não consigo entender nada, eu sempre achei que eu sabia inglês. Então, Jéssica, eu convidei você pra conversar, porque eu sei que você preza muito por ajudar as pessoas a seguirem carreira acadêmica, as mulheres, principalmente. E como você tem essa experiência na França, achei que tinha tudo a ver trazer você pra que você conversasse aqui com a galera. Eu não sei se você quer falar alguma coisa a mais sobre você. Quem é a Jéssica? Que é Jéssica? Olha, eu não curto muito essas definições, mas assim, né, pra que as pessoas me conheçam, eu sou lá do perfil Petito Azor, eu sou socióloga política e filósofa, e eu tenho como objetivo, assim, que é um objetivo político, é popularizar o conhecimento, né, o conhecimento acadêmico, pra que ele se torne mais acessível a uma população que não teve acesso a essas informações. Então, meu objetivo é esse. Que demais. Você pode, ao invés de falar eu sou, você pode falar eu estou, eu gosto desse verbo, que em português a gente ainda tem essa sorte de falar que a gente está alguma coisa. Eu estou professora de francês, eu já fui, eu já estive muito tempo atriz, diretora de teatro, mas hoje eu estou professora de francês, que também eu já estou há muito tempo, mas eu gosto muito da sua missão, vamos falar assim, porque é a minha missão. Inclusive, eu tenho um slogan que eu sempre falo nas minhas lives, que é conhecimento é pra ser compartilhado, né. E muitas vezes, eu fiz, você nem sabe, talvez, provavelmente não saiba, mas eu também tenho uma história aí no mundo acadêmico, fiz mestrado em comunicação semiótica, então, carrego isso aí comigo, trabalhei também com política, na verdade, eu estudei as dimensões políticas da comunicação, e eu sei o quanto é assustador, a linguagem acadêmica pode ser assustadora, e quanto ela pode ser libertadora também. Então, pedindo pra gente falar, onde você? Então, a gente vai mudando, à medida que você quiser, pra mim, tanto faz, você vai mudando. Então, conte aqui pra gente um pouco, por que você morou na França, por que você habitou na França, e o que você quer ter sua experiência? A primeira vez que eu estive ali na França, foi em 2013, se eu não me lembro, não me lembro, foi em 2013, eu fui para ser FIOP, então, eu fui um ano, em tant que FIOP, e, então, eu decidi fazer minhas estudes lá-bas. C'était meu rêve de fazer uma formação em Senspo. Então, à l'époque, eu estava em frente a minha formação em Sociologia e Filosofia, e eu me disse, mas por que não? Então, eu fiz uma formação em Parcours em Senspo. Eu sou maître, eu sou especialista em Ações Públicas, eu sou também especialista em Ações Públicas, e começamos em Doutorá. Eu estou em frente a mudar. Eu comecei a estudar os comportamentos dos eleitores no Brasil, e, agora, eu me mudou completamente a minha vida, eu me mudou completamente a minha percepção de ver as coisas, e, de repente, eu comecei a estruturar o novo projeto de Doutorá para ser mais próximo de isso que eu creio, realmente. Eu fiquei, então, há muito tempo em Senspo. Ações Públicas, mesmo que eu gostei muito da ciência política, eu acho que é muito importante entender como o mundo social e político se arrangue, como nós somos influenciados por esse mundo. Mas, agora, eu gostaria de ficar mais perto da filosofia, que é a minha verdadeira. A filosofia. E, de repente, o que eu vi no seu perfil, como a filosofia se aplica na verdadeira vida. É isso? Sim, é isso. Em fato, a filosofia, ela é née com os seus bouts. Quem diz isso? É Pierre Ador. É um filosofia francês que eu adoro, eu adoro, eu adoro. E ele demonstra muito bem, em seus bouts, que a filosofia, em tant que disciplina, ela é née com os seus bouts. C'est-à-dire, a filosofia, c'était uma escola. Tu vois, ele teve muitas escolas na Grécia, na Grécia, na Grécia. E a formação de um filosofia, c'est-à-dire que ele aprende, de me dar emprunte 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 emprunte. Então, a filosofia central, a filosofia de vida, por exemplo, para os bouts, os bouts, era de conquistar uma vida virtua. Então, viver de acordo com a virtu, para os historiadores, era essencial para conquistar a plenitude da vida. E também o bombo. Então, por exemplo, para os historiadores, o bombo, ela é associada à uma vida virtuosa. Para os epicuristas, o bombo, ela é associada ao bom choque, ao bom prazer na vida, para Platão, o bombo, ele é, quando é, ele é, ele é proche, um pouco proche dos pacientes. E, do you know, a grande question dos filosofes anciens, c'était, voilà, on é d'accord que os êtremos desejamos o bombo. Então, o bouts da vida, c'était conquistar o bombo. E como on peut cumprir ce bonheur? Por favor, a grande question é a question clé de l'époque. E chaque école a développer, a développer ses propres moyens pour cumprir le bonheur, c'est ça. Très intéressant. Alors, avant de repartir en français, tem gente que talvez não saiba o que que é au pair. O que que é au pair? Você falou que a sua primeira experiência na França foi como au pair. O que que é isso? Então, na época, eu já tinha um sonho muito grande de sair do país e viver novas experiências. Eu era bem novinha, eu tinha, sei lá, 20, 21 anos. E eu não tinha muito dinheiro pra fazer um intercâmbio convencional, né, que sai bem caro, assim, de você pagar um ano de escola, mais moradia, mais alimentação. Sai bem caro. Então, eu conheci o programa au pair e esse programa dava a possibilidade, é um programa mais barato em relação aos outros programas, e dava a possibilidade de eu poder estudar e trabalhar na França. Então, au pair, ela se ocupa durante algumas horas de crianças, né, mora com a família, a gente é acolhida por uma host family e ocupa de quatro a seis horas, né, com crianças, fazendo atividades, ensinando a tarefa de casa, ajudando a arrumar o quarto, fazendo companhia, levando pra escola, buscando na escola, então, ela é uma espécie de babá, né, de fato, esse babá com seis horas e em troca a gente tem moradia, a gente tem um almejado, né, tem um valor bem assim, eu na época eu ganhava quatrocentos euros, comparado ao salário mínimo da França, é bem baixo, mas eu tinha moradia, alimentação, a carta de transporte e quatrocentos euros. Então, o programa, na época, ele me ajudou bastante pelo tempo, assim, só ganhou pra fazer o programa mais caro. É... Que foi um divisor de águas na minha vida, sabe, porque eu era muito nova. Por que que você escolheu França? Ou foi por causa do programa? Ah, na verdade, eu sempre tive, Elisa, um... Eu acho que muita gente tem um fetiche com a França. Estudar história e filosofia. Estou falando que é o berço do iluminismo. Ai, que lindo! do cocô! O berço, é o berço, é o berço, é o berço, é o berço do iluminismo, é o berço de grandes revoluções, é um berço de grandes filósofos e pensadores, também do feminismo, e etc. E eu sempre tive, eu sempre li, eu sempre fui muito apaixonada pelas filósofas, pelos filósofos franceses. E aí, eu queria aprender o francês para poder ler, do mesmo modo que eu estudo alemão, para poder ler alemão, eu queria aprender francês, para ler em francês, até porque, eu acho que quando a gente se aproxima da língua, além da gente poder desenvolver novos sentimentos e percepções do mundo, a gente ter a possibilidade de enxergar o mundo de forma caótica. E foi por isso que eu escolhi a França, de fato, uma paixão, onde sou até hoje muito apaixonada. Você morreu em várias cidades? É, eu morei em várias cidades, eu cheguei na França, em Lille, que é o norte da França, que é uma cidade bem industrial, assim, sabe? A região que a gente chama de Plandres, e uma região que é muito parecida com, com o sul da Bélgica, com a Alec, com a Holanda e tal. Eu morei lá por uns seis meses. E depois, de Lille, eu fui pra Messe, que é mais, no leste, é isso? E depois de Messe, eu morei em Estrasburgo. Em Estrasburgo, eu passei cinco anos na minha vida. Você voltou quando? Olha, faz pouquíssimo tempo. Eu tô no Brasil tem um mês e meio, dois meses, um mês e meio. Você voltou agora, no meio da pandemia. Ah, voltei no meio da pandemia. Esse projeto já tava, esse projeto já tava previsto, inclusive, né, porque, assim, eu também sou consultora política, eu trabalho com política também, né, já que eu sou científica política, eu ofereço consultoria. e como a gente tá em anos de eleições no Brasil, eu voltei imediatamente pra poder trabalhar, sabe, ficar mais perto, porque eu amo o Brasil, assim. Então, você voltou pra poder trabalhar com política, pra estar mais perto, principalmente. Eu comecei a perceber que, assim, a gente tem muita construção do mito da qualidade de vida na Europa. ela teve uma reforma urbana lá nos anos 80 e tal, que possibilita uma estrutura, uma estrutura urbana que a gente associa imediatamente a uma qualidade de vida. Então, a Europa é exatamente com esse sonho, de buscar uma qualidade de vida melhor, até porque você não precisa ganhar rios de dinheiro pra viver com dignidade em países como a França, né, até por conta do sistema político francês, que é um sistema assistencialista e tudo mais. Então, teve uma reforma que possibilitou que a população, no geral, tivesse uma qualidade de vida material melhor. Então, eu comecei a perceber que isso não era pra mim o suficiente pra que eu fosse feliz. Eu comecei a sentir falta de relações mais profundas que eu, até o presente momento, só encontrei no Brasil. Sabe? Apesar de eu viver com franceses e na França, eu vivia majoritariamente com franceses, seja no trabalho, seja na universidade, assim, minha vida era cercada por franceses. E apesar do tempo que eu estava na França, de ser uma pessoa muito sociável, eu não conseguia criar ligações profundas com os franceses. Por mais que eu adorasse, eu amasse, assim, transboguei a cidade e os fortes pra minha formação enquanto ser humano, mas eu não conseguia criar raízes profundas, assim, de me sentir em casa. E aí eu tive o chamado de, olha, Recife é a minha cidade, eu me sinto em casa aqui, eu gosto das relações humanas que eu construí aqui e eu acredito que a qualidade de vida de verdade, né, ela não pode ser apenas baseada por acesso a materiais sociais, assim, ó, que é um conjunto, tem que ser os dois, né, é importante a gente ter uma qualidade de vida focada na realização de alguns conquistos de materiais, né, mas também nas relações humanas, principalmente as relações humanas, elas são imprescindíveis pra minha felicidade e foi por isso que eu resolvi voltar pro Brasil. E essa é uma pergunta que eu recebo muito porque eu sou franco-brasileira, as pessoas me perguntam, mas por que você não mora na França? Mas vocês não pensam eu morar na França? E a minha família é do sul da França, então a realidade é completamente diferente também de Strasbourg. Strasbourg é muito mais é... Oi? Bem mais frio. É, mais frio e até as pessoas são mais frias mais ao norte da França, elas são mais anglo-saxônicas, elas são mais germânicas e no sul elas são mais latinas, então elas são mais abertas, né? Isso tem a ver com uma questão cultural mesmo. Então minha família é de Montpellier, que é mais ao sul da França e de certa forma tem uma coisa um pouco mais parecida com o Brasil, mas ainda assim eu... as pessoas ficam abismadas, né? Tipo, como que você abre mão de educação gratuita, saúde gratuito, tudo gratuito pra morar no Brasil? Porque parece uma loucura, uma vez um primo meu ficou perguntando, um primo francês, perguntando como que era a morar no Brasil, que ele tava com vontade de se mudar, quando a gente falou que tinha que... Não tem que, né? Mas que a gente pagava educação privada, que a gente pagava seguro de saúde, que a gente... Ele ficou abismado, ele... Meu Deus do céu, mas como que faz isso? Enfim, então é claro que são escolhas, né? Também, é também uma escolha pagar educação privada, pagar... Mas, enfim, são escolhas que no nosso contexto garantem ou tentam garantir um pouco mais de qualidade dentro da saúde, enfim, né? Claro. E, Jéssica, tem gente perguntando pra você como que você fez pra ir pra... Se você tem dicas pra dar pras pessoas que querem estudar na França, que querem morar na França. É até legal porque as pessoas me perguntam muito e eu estou oportunada de responder isso. Assim, a primeira vez que eu fui, né, eu fui como fio pé, mas antes, gente, assim, eu sou uma pessoa muito programada. toda a minha vida ela é milimetricamente programada. Então, não foi um show realizado de uma hora pra outra. Eu me preparei com muita antecedência pra poder viver essas experiências, até porque nenhum familiar meu me ajudou financeiramente pra que eu fizesse isso. Então, eu comecei... já existia em mim desde os meus 18, 19 anos, mas foi aos 20 anos que eu comecei a trabalhar. Eu fazia freelance, né, enquanto modelo e tal. E eu contribuí durante dois anos. Né, eu fazia vários trabalhos. Tanto trabalho já foi, trabalho já foi, eu também já era apontificadora. Esse trabalho, ele me permitiu de trabalhar. Quando eu tinha 22 anos eu tinha a grana suficiente pra eu fazer um programa de pior né. E o dinheiro que eu recebia lá eu também juntava e suporta me lutou. E como eu já era uma graduação, ela é brasileira. Eu me formei na Universidade Federal do Brasil. O que eu fiz na França foram as minhas pós-graduações. Então aí eu saí do Fiopé, né, eu prestei o... para entrar no Sanspo. Então assim, pra você fazer uma graduação na França, né, falando em graduação, tá. Eu tive amigos que fizeram que fizeram na França, mas eles já tinham um diploma de formação de uma outra graduação. Então fica muito mais fácil. O processo é assim Você precisa provar que você passou no BAC Como não tem BAC, que é o equivalente Do vestibular, só que é no final da escola Não é pra entrar na universidade Então eles pedem que você tenha passado em alguma universidade Que você tenha sido aprovado Em algum vestibular Pra poder fazer A graduação lá Então é isso Como a Elisa falou, você precisa provar que você Passou no seu BAC no Brasil Existe, obviamente, que tudo É uma questão de qual curso você vai fazer É pra você fazer cursos Como O curso de comércio Medicina Odontologia, cursos de saúde É muito mais difícil você entrar por esse processo Você não vai sair do Brasil Porque a dificuldade Ela é a mesma e tal Mas Pra fazer mestrado e doutorado Qual é o processo? Gente, a primeira coisa que deve ser feita É tentar no site da Campus France Né? Da Campus France Ela Tem todas as informações lá Você precisa primeiramente escolher Qual é a universidade que você Quer prestar, né? Fazer uma pesquisa Fazer uma pesquisa Ver qual é o curso que você quer fazer Porque, por exemplo Quando você quer fazer cinema Olha, eu acho que a Universidade de Lyon É muito É muito boa pra cinema De Paris também Só que você tem que ter um pouco de consciência Da sua realidade, né? Eu, por exemplo Não aconselho ninguém pra Paris A menos que você tenha muito dinheiro Porque Paris é uma cidade cara Mas, por exemplo Lyon Estrasburgo Bordeaux Lino São cidades muito estudantis Muito vivas Tão bonitas quanto Onde a qualidade de vida Eu, particularmente, considero melhor E que é mais fácil Sabe? Pra gente se manter lá Primeira parte Você escolhe a cidade Você escolhe a universidade Convém Quando você entra Na universidade do campus Eu acredito que a maior parte Das seleções Acontece pelo site da campus As universidades Que não são inscritas Na campus Você pode entrar Em direto Com o site da universidade Então você pesquisa Sei lá Site Da universidade de Estrasburgo Mas da universidade de Lyon E aí você faz realmente Uma pesquisa exploratória A Paloma está perguntando Onde eu considero melhor Paloma Eu sou muito despeita Pra falar Porque eu amo estrasburgo É uma cidade Línea Mas é uma cidade deliciosa Com tamanho humano É uma cidade Onde eu fui muito feliz Mas é uma cidade Então pras pessoas Que tem dificuldade Com o inverno Já não é tão boa Pra pessoas Que são mais solares Eu diria que o sul da França É muito massa Como Toulouse Toulouse É a cidade É a cidade Que mais tem sol Na França Uma curiosidade Engraçada Eles fazem umas pesquisas E a cidade mais ensolarada É Montbrunier Então se alguém Se alguém precisa de sol Pra viver De luz solar Vale a pena ir pra lá O céu azul É Tudo depende também Da sua personalidade Eu Apesar de só pessoa solar Não ter vivido A minha vida toda Em Recife Eu me adaptei bem Em Estrasburgo Uma cidade que eu acho Charmosíssima Linda Onde a população É muito acolhedora Eles são gentis Eles são educados Eu gostei muito De viver Em Estrasburgo Mas eu acho Que eu não gostaria De viver em Paris Isso é sério Assim Paris É bom Pra ir pra passear Sabe Mas havendo em Paris Eu não consigo ter Nenhum fetiche Porque Apesar do Transporte público Ser bom Você passa horas Dentro do metrô Gente Paris é uma cidade Muito grande Uma cidade muito cheia Muito cheia de turistas É a cidade mais recidada Ao mundo Então É Pra quem gosta Obviamente que tem E também depende Por exemplo Meu irmão hoje em dia Mora em Paris Só que ele não mora Na cidade mesmo Ele mora Na Bonlieu Ele trabalha Na Bonlieu também Então Pra ele faz sentido Morar lá Ele gosta muito Ele tem bastante proximidade Então É isso que a Jéssica Tá falando É bem interessante Porque às vezes As pessoas querem A fórmula A fórmula da felicidade A fórmula do aprendizado Do francês A fórmula de qualquer coisa E no fundo São tantas coisas Que estão em questão Que a gente precisa avaliar Quem é você Por que você tá indo Às vezes tem gente Que tá indo Porque o marido Namorada Esposa Enfim Primo Sei lá Alguém mora Na França Então também Tem que avaliar isso Às vezes a pessoa Não está disposta A mudar Ou tá disposta Também a se mudar Às vezes também Surgiam oportunidades Por exemplo O caso do meu irmão mesmo Ele foi E ele prestou Concurso público lá Pra ser professor de colégio Ele queria passar em Montpellier Só que Montpellier É um dos lugares Mais concorridos Ele não passou Na prova de Montpellier Mas ele passou Na prova Que é numa cidade Do lado De Paris E aí Ele foi pra mim Mas pode começar a prova Porque ele é francês, né? Sim Meu irmão é francês É É bom deixar Um ponto claro Porque senão Muita gente acha Gente Como no Brasil também, né? Quem presta Concurso público no Brasil São brasileiros Quem presta Concurso público Na França São franceses, né? Você precisa ter A nacionalidade Pra poder passar Por esses tipos De concursos Mas o que eu queria dizer Assim, às vezes A pessoa não é aceita Em uma universidade Mas é aceita em outra E às vezes A sua primeira opção Não é o que aconteceu Pra mim aconteceu Isso aqui no Brasil mesmo Eu queria que Queria passar na USP Queria passar na USP Quando eu tinha 18 anos Tinha certeza Que eu ia passar Porque eu tava Estou indo Que nem uma condenada Passei na UNESP Passei na UNICAMP Eu fiz artes cênicas, né? Passei na UNESP Passei na UNICAMP E não era em São Paulo Fiquei extremamente frustrada Porque eu tinha me preparado Pra passar na USP Cara Só porque eu não passei na USP Eu fui morar em Buenos Aires Depois Eu fui pra UNESP Fiz um ano de UNESP Não gostei Fui morar em Buenos Aires Depois fui morar em Londres Depois Minha vida Se transformou Completamente Por causa de um não Que eu recebi E que no primeiro momento Eu achei que fosse Uma coisa horrenda E na verdade Foi a melhor coisa Que aconteceu na minha vida Porque eu virei a pessoa Que eu sou hoje Graças aos nãos também Que eu ouvi na vida Então Isso é uma coisa Bem interessante E também queria até Que você contasse um pouco Como foi a sua experiência Enquanto au pair Se você já falava francês Ou não Como foi a sua experiência Quando você foi Enquanto au pair Você falava francês Já ou não? Preciso ser bem sincera Que eu sou um pouco Vida longa Quando eu fui pra França Eu falava um francês Muito Nível É sério Gente A um a um Era nível Nada Não falava quase nada Então E como foi a sua experiência De chegar lá Jéssica? Olha Eu digo Eu sou uma pessoa Muito desenrolada Eu sou muito aberta Assim Então Eu fui acolhida Pela família Eu tive sorte De ter pegado Uma família muito boa Muito acolhedora As crianças eram Muito maravilhosas Mas assim Eu Em contrapartida Eu tenho uma capacidade De aprendizado Que ela é muito grande Então em um mês Eu já falava bem francês O que você julga Que te faz ter Essa capacidade De aprendizado Muito grande? Porque é o que as pessoas Aqui no meu perfil Estão procurando Elas querem aprender francês E querem aprender rápido Eu tenho dicas a dar Mas eu queria ouvir O que você Interpreta Que faz com que você Aprenda rápido Um idioma A capacidade de imitação Eu tendo a imitar Muito as pessoas E eu aprendi francês Por imitação Eu não tenho que É uma técnica De estudo minha Porque foi realmente Desenvolvido Aleatoriamente Mas eu Eu tenho Uma percepção De De leitura corporal Que é algo meu Então eu consigo entender O que a pessoa Tá falando Simplesmente Pelo modo como ela se expressa Como o corpo dela se expressa Então eu aprendi francês Assim Ver os franceses E se falarem Né? Tipo eu não entendi Absolutamente nada De algumas palavras Porque gente Francês É extremamente difícil Pra quem não compreende Absolutamente nada Né? É muito curioso Porque assim É uma língua que Alguma coisa Parece que você entende Mas aí você fica Tão na dúvida Se você tá entendendo ou não Porque é uma língua latina Assim como o português A França É um país Que Representa O processo Civilizatório Da Europa Né? Quando acolhiam Bonaparte E a gente tem Um historiador Muito bom Né? E sou sólugo também Que é o Norberto Elias Que ele conta Como foi esse processo Civilizatório Do mundo E a França É o país Que inaugura Esse processo Civilizatório Principalmente Em relação Às etiquetas Então por exemplo O que foi O processo Civilizatório Né? A gente tinha A realeza E a gente tinha Uma burguesia Em ascensão Essa burguesia Em ascensão Ela queria Se diferenciar Das classes Populares E da massa Então elas começaram A criar Etiquetas Pra se aproximar Da realeza Essas etiquetas Passaram a ser Impostas Incorporadas E tal Pra diferenciar A burguesia E da massa Se aproximar Da realeza E essas etiquetas Esses comportamentos La politesse Conceuse Ela começou A ser Uma espécie De obrigatória Né? Como se fosse O currículo Do cidadão E foi imposta Na Europa A gente sabe Que a colonização Francesa Gente Ela 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 Tentou se expandir Pela Europa Então por exemplo Enquanto a França Já era Um estado-nação A Alemanha ainda Não era um estado-nação Né? E a França Durante muito tempo Tentou Impor A cultura francesa E as normas Francesas Aos alemães Tanto Que existem piadas Assim do Napoleão Bonaparte Que se referia Aos alemães Enquanto Bárbaros Né? Eles são bárbaros São educados É tão louco Gente Isso Conta uma pequena anedota Na Alemanha Era muito comum Que as pessoas Fossem nuas Para as casas do banco Né? Existiam casas de banho Na Europa Porque até hoje Existe Mas não é tão tradição Quanto antigamente E eles saiam Das suas casas Para as casas de banho Nus E Napoleão Bonaparte Enfim A história que não Bárbaros Que pessoas vão educar Que loucos Que bárbaros Então Até o fato De usar roupa Sabe? Para ir à casa Dos bancos Do banho É algo Que foi a França Que impôs Então a França Ela sempre teve Esse processo De impor A sua cultura Civilizatória Ao continente europeu E se desencanteou Inclusive nas guerras A primeira Segunda guerra mundial Influençou também O processo De criação Dos estados Nações Dentro da Europa E a França Foi a grande Treteira disso Então assim As normas De politese De educação Na França Elas são Gente Importantíssima Elas vão definir Se você é bem Acolhido Ou não No país Então se você For uma pessoa Que não diz Bonjour Quando você chega Nos cantos Você vai ser Muito maltratado Assim É quase que Obrigatório Você aprender A dizer Bonjour Bonjour Pardon 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 Uma das minhas Formações Eu me formei Em comunicação E atos do corpo Em dança E a gente lia muito Norbert Elias Para falar sobre a dança E também sobre Como a França Desde a época De Luiz XIV Traz a arte E a cultura Como uma ferramenta Política E aí muitas vezes As pessoas ficam Impressionadas Inclusive o meu Primeiríssimo vídeo Do Youtube Foi Francês é chique Entenda essa história Porque todo mundo fala Francês é chique Francês é chique E no fundo Essa história Que você está contando Que tem a ver Com Luiz XIV Lá atrás ainda Com como Luiz XIV Que foi o rei O ápice Da monarquia absolutista E que muitas Monarquias Se inspiravam muito No próprio Luiz XIV Como isso foi algo Que foi muito fundamental Da cultura francesa E que é carregado Até hoje Aqui no Brasil A gente tem muitos Resquitos A França é o símbolo A França é o símbolo De educação De fineza De gastronomia De arte E essa cultura Ela prevalece Até hoje E tanto que Eu falei Existe um fetiche Com a França Esse fetiche Ele é real Exato E aí esse fetiche Na verdade Ele é também construído Pela própria França Não é à toa Que a França Preza tanto Por ter escolas francesas Escolas de francês Escolas de educação básica Francesa Em todo o mundo Aqui no Brasil Tem um projeto Que se chama Le Grand Lycée O projeto deles Nas palavras do governo francês É que eles querem fazer A maior escola bilingue E mais barata A escola bilingue De São Paulo Que seja A escola francesa Então tipo Isso é um projeto Político Isso é um projeto De colonização De certa forma Isso Tem as suas vantagens Eu não estou Eu sou brasileira Eu sou uma pessoa Que usufrui muito Dessa Dessa política Colonizadora Da França Fora da França De certa forma Mas é uma política Colonizadora E aí é muito interessante O que você falou Para as pessoas Que estão na França A gente tem muita gente Que segue aqui Que deve estar assistindo Inclusive Que mora na França E que talvez Fica sempre chateado Com Ah mas eles são grossos Ah mas eles não me aceitam Mas eles não querem Que a gente seja diferente E no fundo São essas pequenas Regras culturais Que a gente Nós mesmos Aqui no Brasil Se a gente Ver alguém Que está agindo Conforme Regras muito diferentes A gente tem medo Do desconhecido A gente tem medo Do outro E aí a gente Acaba se fechando Os franceses Fazem a mesma coisa Então eu sempre falo Para as pessoas Não achem que é Contra vocês É A gente precisa Se abrir um pouco Por isso Se vocês vão Para um país De língua francesa Se abrir aquela cultura Para que vocês Consigam se comunicar Elisa Eu vou dizer assim Que eu não tive Dificuldades De adaptação Na França Eu acho que Eu tenho muito mais Boas lembranças Eu sempre fui muito Acolhida pelos franceses E eu acho que é porque Eu sempre Respeitei muito isso De eles Sabe Respeitar os códigos Sociais Na França É importantíssimo Tanto que Existiam Várias brincadeiras Entre meus colegas Franceses Que me chamavam De pequena francesa Né Eu fiz francesa E é melhor Eu disse que Sabe De perguntar Quando eu me tornaria Francesa Inclusive Eu parei O meu processo De nacionalização Porque pra mim Já não faz mais sentido Já que eu quero Ficar no Brasil mesmo Mas Isso é muito importante E o que a Liza Está falando Gente Eu vou tentar Explicar De uma forma política O porquê É que a França Tem esse Projeto De colonização Mesmo Inclusive Porque é tão fácil Estudar na França A França é um país Que acolhe Muitos estrangeiros E o porquê O porquê Que é interessante Pra França Acolher muitos estrangeiros Gente Existe uma relação De centro E periferia Entre os países Os países do norte Que a gente chama De Da União Europeia E os Estados Unidos Que são os países Que são considerados As potências Econômicas E mundiais Eles têm De fato Um projeto Político De manutenção De hegemonia Do poder E essa manutenção E hegemonia Do poder Ela acontece Primeiramente Com a língua Por que os Estados Unidos E a Inglaterra A Inglaterra Que São tão Politicamente E economicamente Fortes Porque O inglês É uma das línguas Mais faladas No mundo O mandarim É a língua mais falada No mundo Mas o mandarim É falado pelo chinês E a gente sabe Que a China É um país Muito populoso Mas assim O que se fala mesmo No mundo A língua que é dominante É o inglês Então a língua dominante É importantíssima Politicamente Para esses países Para relações comerciais Para imposição Para pensamento hegemônico Coisa e tal E a França também Ela está nesse processo De disputa Então obviamente Que ter a língua francesa Enquanto a língua desejada A língua espirada E é linda O francês é lindo É sonoro Tanto que a gente diz Que o francês Ele não foi criado Por linguistas O francês não foi criado Por linguistas Ele foi criado Por artista É uma língua criada Por artistas É uma língua muito sonora Sabe Assim Tanto que muita coisa No francês Foi mudada A formação das palavras Para que elas pudessem Fazer um som Mais bonito Então assim Existe esse projeto Político de fato Do francês Enquanto cultura Ser fetichada É importante Inclusive Para a manutenção hegemônica Do próprio país É por isso Que a França Tem esse projeto De expandir a língua Francesa Através de escolas Blingas De professores francês Através do teatro Da cultura Da gastronomia Etc Etc Da moda E eles conseguem Assim Se manterem hegemônicos A França sempre É considerada É a quarta língua Da internet É uma língua Falada nos quatro Em todos os continentes Então as pessoas Às vezes até se assustam Mas na Ásia É falado francês Sim A França colonizou Muitos lugares Na Ásia Na África principalmente Mas na Ásia Então é uma língua Que é falada Em todos os cantos Do mundo Literalmente Aqui por exemplo Eu vi que alguém Falou que morou Na Guiana Francesa Então a França Ainda é um país Que tem territórios Tem Que são os territórios Departements Outromers Ele Territoire Outromers Jéssica Se alguém Está pensando em ir Para a França Tem essa história Também de que Aumentaram as taxas Para estudantes estrangeiros Você sabe alguma coisa Sobre isso? Não sei Não sei Eu não lembro Eu sou muito ruim Com dinheiro Mas eu lembro Que a taxa Que eu paguei Era algo em torno De 280 euros Ano Na minha época Que é uma taxa Administrativa Referente Até o plano de saúde Vamos chamar De plano de saúde É Mas hoje Mas hoje Em dia Não sei O valor exato Mas aumentou Mas eu diria Que ainda assim Vale muito a pena Estudar na França É E assim É porque Eu sou a Ariana Então sou da Deve nem que toca tudo E assim Eu digo que Eu tive sim Tati No primeiro No segundo Eu já comecei a trabalhar Caralho Aumentaram Para 2.700 euros Ano É Eu sei que aumentaram Assim Tipo 10 vezes Nossa Isso eu não sabia Não É a primeira novidade Mas no segundo Eu já trabalhava Enquanto pesquisadora Trabalhava no laboratório De pesquisa Coisa e tal Tive estágio Estagiei E Eu consegui me manter Dessa forma Né E assim Mesmo Mesmo sendo tão caro É claro que É muito mais difícil Alguém que Não estava preparado A gente precisa se preparar Para que as coisas Aconteçam Mas também tem Outros vistos Que podem ajudar Vocês a ter uma Primeira experiência Na França Tem o visto Férias trabalho Que é um visto Para pessoas mais jovens Se eu não me engano Ele é até 23 anos 25 anos Que é um visto Muito legal Vocês podem estudar Francês E ao mesmo tempo Trabalhar Em meio período Para conhecer a França Para se inserir Na cultura francesa Então acho Vale a pena Se alguém estiver pensando De repente Até uma forma De vocês começarem A guardar dinheiro Em euro Hoje em dia O euro Caramba Está ruim Quando eu fui O euro estava Eu acho que O euro estava Na faixa De uns 13 e pouco Hoje está 6 né Está o dobro Estão perguntando Para você Como você aprendeu O francês Você já um pouco Respondeu Mas se quiser Falar novamente Gente Eu já estudava Francês antes E ir para a França Mas eu vou ser Me acessar com vocês A gente nunca sabe Uma língua Até estar dentro Do país Você acha que Sabe inglês Quando você vai Para a Inglaterra Ou para os Estados Unidos Você acha que Cara eu não consigo Entender nada E eu sempre achei Que eu sabia inglês Assim que aprende Uma língua Verdadeiramente Quando a gente convive E fala com nativos Então eu já estudava Francês Mas o meu nível de francês Era bem baixo Eu estudava já há um tempo Mas sim Era uma vez por semana Que eu ia para a escola Coisa e tal Então eu estudava também Com o doling Havia algumas séries Mas eu aprendi francês Mesmo na França Confude muito Principalmente com os verbos Verboal Verboético Passei com o posé Coisa e tal Gente Melhor falar errado Do que não falar Então vai aprendendo Com a prática mesmo Hoje em dia Como que você vai fazer Para continuar Com o francês Ativo em você Eu só estudo Eu só leio Em francês Eu ainda sou muito Muito Leio assim 80% dos meus livros São em francês Eu leio muito francês Eu assisto sério Ouço música Eu tenho amigos Em francês Que eu falo Diariamente Então eu acho Obviamente que não vai ser Tanto Quanto Como eu estava na França Porque eu trabalhava Em francês Então Uma coisa é você Passar o dia Falando em francês Outra coisa é você estar No Brasil Falando em português E falar pequenos momentos Do dia Com franceses Mas eu acho que É assim Conversando com meus amigos E eu pretendo Voltar para a França Pelo menos Uma vez por ano Porque é um país Que eu gosto bastante E eu vou fazer um país É um país que eu acho Que eu acho que o povo É um país que eu acho Obrigado.